Mas não mais idade estamos aqui para mais um vídeo do jogo que é a primeira vez que vou jogar Operação Primeira vez que vou jogar Pessoal se isso vai mal Vocês já sabem que é o primeiro dia que vou jogar este jogo Vamos experimentar para ver se não sei como é que é o jogo Eu sei que é o outro Vou jogar porque parece ser fixo Escolha um assunto para fazer uma nova pergunta Vou ver se eu trabalho aqui O que é que tenho que fazer aqui? Não sei Encontrar alguma coisa Não Não está muito bom Então, vamos ver Por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já 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 Vamos ver 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 Já 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 Então vamos apresentar provas, temos aqui uma prova, ela que uma velha, não gosto de nada Mas vai valer a pena para o nosso caso, que ative Ai, melhor nunca mais acabas de falar, ah, bom, obrigado por me dar uma nova pista Ué, é este Dona, quem é? Conhece, conhece Está a falar sobre que assunto, minha senhora Vamos apresentar provas, apresento-se ao cartão da besta Opa, é mesmo, o cartão da vaca, estou a estudar para ela A outra gaj, outra vez, Dona Dilina, quem é que você quer? Dona Linilda, falou de um rapaz despeito Vou viajar, Natal Opa, está atrapalhado Opa, está atrapalhado Um, quatro Ok Tenho agora, tenho que ir para ver, tenho que ir para ver Não tenho nada Eu também não me encontro nada Opa, a cara Opa, eu vou ver lá Opa, eu vou ver lá Aracaju Também tem o que é que sabes, diz o motor Falta até com as boetas, diz o motor Tem umas provas, hein ... Também, pronto Não dás nenhuma prova Vou viajar para Palmas Vamos para Palmas Outra vez! Fortaleza Muito Fortaleza A cidade linda Ele não sabe nada Não tens aqui pistas Não me ajudas a ir nada Outra vez Vou viajar para O Rio Branco Que é uma noite da Ilha Outra vez? Estás sempre a aparecer meu Tenho aqui provas Também não sabe nada Também não sabe isto Oh filho da mãe Pistas Tem que prender alguém Onde é que é o Brasil para viajar? Onde é que é o Brasil para viajar? Sim Viajar para o Brasil Tem que prender alguém Não sabe nada sobre isso E porque é que está a linha Não percebo nada deste E boa pessoal Espero que tenham gostado Foi! Tchau 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 Tchau